Olá e bem-vindos para uma cena. Hoje vamos fazer uma pequena panela multiusagem. Começamos por posicionar o termocolão do tissu principal. Depois vamos pliar o tesso no meio. Vamos fazer uma marca de 8 cm. E 1 coupe. Vamos pliar o tesso, como assim, e vamos copiar o outro quadro. E agora vamos colocar o lado blue, no tesso principal, droite avec droite. Vamos lá. 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 E aí 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 terminé e j'espère que cet vídeo vos a plu n'hésitez pas a fer like abonné e a trevento